Olá, eu sou Alex Duarte, empreendedor social, também escritor e diretor e autor do filme do projeto Cromossomo 21. Há mais de seis anos nós estamos percorrendo o Brasil para inspirar as pessoas a se incluírem, a lutarem pelo movimento da inclusão na prática. Isso tem sido possível porque nós criamos um tour de palestras com cursos e oficinas que promovem a reflexão das pessoas através de comportamentos, crenças e atitudes positivas. Esse trabalho também tem encorajado os pais das pessoas com deficiência a acreditarem mais na independência dos seus filhos. Seja bem-vindo ao projeto Somos Todos Cromossomo 21.